Salve, salve galera! Sou eu, Edivaldo Moreira, direto de Pouso Alegre, sul de Minas Gerais, para o programa Falando de Esportes. Trago as últimas notícias e informações do Campeonato Mineiro da segunda divisão de 2020, que teve seu encerramento da primeira fase no último final de semana, com os seguintes jogos e resultados. Contagem 1, América de Teófilo Otone 0, Bex 2, Aimorés 3, Santa Ritense, Bela Vista 0, Poços de Caldas também 0. Ficou assim a classificação após a última rodada da primeira fase do campeonato. No grupo A, classificado em primeira posição, temos o Poços de Caldas com 8 pontos. Em segunda posição, temos o Uberaba Esportes com 8 pontos. E classificado na terceira posição, o Santa Ritense Bela Vista, da cidade de São Sebastião da Bela Vista, com 5 pontos. Em quarta posição, o Atlético Clube, lá da cidade de Três Corações. Em quinto, o eliminado União Pacense, lá de Cidade de Passos. No grupo B, classificado em primeira posição, o Aimorés com 12 pontos e 100% de aproveitamentos. classificado também, na segunda posição, nós temos o União Lusiense com 7 pontos. E a terceira posição, o terceiro classificado, temos o Contagem com 6 pontos. Na quarta posição, ficou o América com 4 pontos. E em quinta posição, o Betis com 0 pontos. Teremos a retomada, o início da segunda fase do campeonato mineiro da segunda divisão, no dia 9 de janeiro. A primeira rodada, às 10 horas da manhã, Santa Ritense versus Contagem. As 15 horas, teremos o Aimorés versus União Lusiense. E no dia 10, às 11 horas, teremos o Uberaba Esporte versus o Vulcão da cidade de Poços de Caldas, fechando a primeira rodada do campeonato mineiro da segunda divisão, já na sua segunda fase, na fase decisiva. Edivaldo Moreira, do Esporte Mineiro, direto de Pouso Alegre, sul de Minas Gerais, para o programa Falando de Esportes, Delgrésio. É o futebol mineiro a nossa paixão!